Música E aí galerinha do BlaggTV, tô de volta com mais um gameplay depois de muitos jogos aí do meu grande amigo Everton, né? Tivemos aí Raiden, tivemos Warhammer Vermitid e Okalayli e agora voltei com os gameplays pra vocês, desta vez com Season After Fall, um jogo aí que foi cedido gentilmente pela nossa parceira Focus Home Interactive, né? Eles são da França, gostaria de agradecer aos nossos parceiros e vamos estar iniciando o gameplay desse jogo que aparentemente ele é um adventure com vários puzzles a serem resolvidos, né? Não é um jogo que você tem que bater em ninguém, não tem violência, é um joguinho bem inocente, né? Vamos estar dando uma olhada aqui em settings pra ver na linguagem se temos português. Aparentemente não, a mesma coisa também pra voz, ó. É, a voz também... Não temos também português, então irei com o inglês mesmo que é a língua mais... É que eu mais entendo depois do português, não é lá essas coisas, né? Mas já é melhor do que um espanhol que mesmo que se aproxime do português, meu espanhol não é lá tão bom assim. Então vamos dar início aí ao Season After Fall e ver, né, o que nos aguarda. Olha, aparentemente aqui tá bem bonitinho, né? Tudo bem desenhadinho, as cores também. Não é o primeiro jogo da Focus Home Interactive que a gente pega, né? O Shinies, que foi um jogo recente que eu gravei, né? Ele também é bem bonitinho, né? Tem essas cores bem vivas, né? Uma coisa mais cartunesca, né? Mais desenhada à mão, né? Como vocês podem ver aqui, os detalhes das árvores, até mesmo dessa raposinha. Aparentemente é uma raposa, né? Olha, aparentemente é bem bonitinho o gráfico. A gente ainda não entendeu muito bem o que acontece na história. Não diz bem, aparentemente ela tá correndo de alguma coisa ou para alguma coisa. Não temos ao certo o que é. Isso aí parece uma energia. E essa energia, essa bolinha com energia, né? Tá pedindo pra gente mover ela. Olha que coisa bonita. Ó, raízes ali, né? Escrito Roots. Lembra até de um álbum do Sepultura, Roots. O que a gente tem que fazer aqui é ficar brincando de Pinball? O que tá me recordando aqui esse jogo? Ah, ao apertar o quadrado, as raízes somem do seu caminho. Olha que legal, que bonito. Né, isso tá me lembrando sabe o quê? Tá me recordando é um jogo que recentemente fizemos a crítica, né? Que já saiu há um bom tempo para o Xbox One e para a PC. Ori and the Blind Forest. Né, tá recordando um pouquinho aí esse jogo. Né, pelas cores vivas, né? E a história do Ori and the Blind Forest era o principal do jogo. Né, era uma história muito cobovente. Vamos ver se essa historinha aqui, ela também é assim. Ainda não entendi por que que estamos brincando de Pinball com essas bolinhas de energia. Provavelmente seremos explicados o porquê mais à frente. E isso aqui, ó, é... Essas energias aqui, elas estão guiando sozinha a minha bolinha de energia também. Né, parece um imã, alguma coisa assim. Eu não sei se nós temos mesmo que bater nisso ou se esquivar para poder subir, porque não está parando. Será que eu tenho que seguir o fluxo aqui? Não. Não tenho. Estou apertando o quadrado aqui, mas não está dando em nada. Eu acho que eu tenho que tentar desviar dessas bolinhas aqui para tentar chegar do outro lado. E é complicado, né? Não é tão simples não, hein? Quem fica nesse jogo de empurra e empurra de Pinball, né? Eu não consigo enxergar. Ah, tá. Agora temos que subir. E aqui é o ventinho empurrando, né? Amaré, não sei se a gente está debaixo da água. Aparentemente estamos debaixo da água. E aqui, mais uma vez, vamos apertar o quadrado. Para poder estar abrindo aqui o caminho. Lembrando que estamos jogando e testando a versão de Playstation 4. Olha que coisa bonita, gente. Agora parece que uma planta carnívora, alguma coisa assim, me engoliu. E nós não temos mais o que fazer aqui nessa parte. Deu aqui troféu conquistado, né? O despertar, né? Awakening. Vamos ver aqui agora o que o jogo nos aguarda. Com essas cores aqui, né? Como eu estava dizendo, ele lembra muito. Ori and the Blind Forest. Muito parecido. As cores. Espero que o gameplay também vai ser algo muito similar. Ah, aqui eu não estou podendo guiar a minha bolinha. Estou. Ah, está dizendo que isso aqui é uma espécie de uma semente. É o que está dizendo aqui, né? Vamos vendo. Olha, eu não consigo mover muito essa esfera de energia para lugar nenhum. Né? Tipo, se eu estou preso aqui, ó. Nesses casquinhos aqui para cá, também eu não consigo ir. Está dizendo aqui que o nosso segundo convidado chegou. No caso é a raposinha ali, ó. Bonitinha. Mas eu acho que eu tenho que guiar aquela energia até a raposa. Né? Disse ali, ó. A Wild Fox. Ou seja, uma raposa selvagem. Né? Bem bonitinha. Né? Banana ali, seu rabinho. Então, vamos lá. Eu acho que nós temos que guiar essa esfera de energia para lá. Agora, engraçado que agora parou de bater, né? Eu acho que essa bolinha de energia, essa esfera de energia vai se tornar a melhor amiga. E como é que eu faço ele ficar no centro do santuário? Eu tenho que chamá-lo, é isso? Ah, tá. Então, eu vou ter que levar ele para lá. Vamos, vamos. Vem, 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 vem. Isso, vamos lá, vamos, vem. Vem, vem, vem. Essa fox é muito lenta. É, é lenta mesmo. Vem pra cá. Isso. Então, aqui é o nosso, um dos nossos protagonistas que está sendo chamado de Pequena Semente, Little Seed, e entrou aqui nessa raposa, né? Gente, Season After Fall, na tradução direta, né? É temporada após o outono, né? The Fall, no caso, é o outono. Pra quem não sabe, né? A maioria das pessoas conhece o outono como Altman, mas é o correto de se falar aí nos dias de hoje, é The Fall. Então, a gente tá aqui, ó, guiando a nossa raposinha. E o X pula, o quadrado lança essa energia que estava dentro, não, fora da raposa que agora entrou. Né? Legal, ó, pulando. E aqui, a gente vai descobrindo algumas novidades aqui, ó. Eu não sei qual é a trama do jogo que nós temos que descobrir, mas... Tudo aqui envolve puzzles, praticamente, né? Nós estamos indo para uma parte do mapa, que até então é desconhecida pra essa raposa, né? E vamos ver aí o que que nos aguarda. Vamos aí, quick. Off you go, little seed. Run, jump, enjoy your new body. Ó, tá dizendo aqui pra gente correr e... No caso, né? Aproveitar esse novo corpo, né? Que a raposa ganhou, no caso, um corpo com um poder, né? E olha, ao ela fazer isso aqui, tá florindo o caminho, é isso? Não. Foi só uma mera coincidência ao passar. E como eu estava dizendo, season of the fall quer dizer temporada, né, após o outono. E logo após o outono vem, né, pelas estações, né, primavera, verão, outono e inverno. Então, estaríamos entre o outono e o inverno. Então, possivelmente, encontraremos partes do mapa que estarão congeladas. As partes do mapa. Ui, ui. E aí, que legal. Não, eu tenho que voltar. Até a forma como salta ali, né? É... É bem, uma coisa bem inocente. Aqui eu não tenho... Tenho pra onde ir? Tenho sim. Podemos ir aqui pra direita. Mas eu vou ali naquele negocinho ali que faz pular. Porque deve ter alguma coisa ali escondida lá em cima. Não é à toa que esses negocinhos estão aqui. Vamos ver se a gente acha alguma coisa aqui. Não. Não achamos nada. E... Aqui a nossa função, aparentemente, é só andar pra frente. Como eu disse, ele é um Adventure com Puzzles, né? Até então, essa primeira parte do Puzzle... Ela... A primeira parte do mapa, né? Não tem tanto Puzzle assim. Ou seja, você não tem muito o que fazer. E agora já começa um Puzzlezinho, né? Se você não fizesse isso, você não teria como avançar a fase aqui. Eu não sei se temos como regredir. Não, não tem. Entendeu? Então, esse é um... Não chega a ser um Puzzle, né? Mas é uma parte de um quebra-cabeça mesmo do mapa. Aí eu estaria sendo contraditório, né? Mas é uma parte do mapa que você não consegue prosseguir sem pressionar o quadrado. Então, você já viu que ao pressionar o quadrado, aquele braço da árvore ou daquela parte ali onde estava, ele se move. Então, possivelmente, vamos estar tendo acesso a esse tipo de coisa durante o jogo. E aí, no caso, chegamos na parte do mapa onde diz Ancestral, né? Ancestors. E aí vamos ver o que aparece aqui. Eu coloquei pra voltar. Eu não lembro de ter colocado isso pra voltar. Eu não sei se foi automático do jogo. Eu não me recordo de ter colocado pra esquerda pra poder voltar, não. Vamos ver aqui. Depois do nosso loading. Vamos seguir em frente. É como se fosse um latidinho, né? Ó, aqui tá dizendo que esses tótens aqui, ó, eles são guardiões do inverno, entendeu? E é como eu disse, né? A temporada após, é... Temporada após outono, né? Season After Fall. E no caso, teremos partes aqui do mapa, como eu disse, muito bem eu disse. Ficarão, as partes do mapa ficarão como se estivesse no inverno. Ou seja, no frio. E como eu disse, ele é um jogo que você não tem que bater em ninguém. Não tem violência nenhuma. É um jogo bem infantil. Tá? É um jogo específico pra criança. Quem gosta de Sonic, Mario. Essas coisas assim, né? As criancinhas que gostam de Sonic e Mario. Então, você, papai querido, pode comprar aí pro seu filho. O jogo tá bem baratinho. O preço é bem singelo até, porque ele é um jogo bem curto. Não é um jogo grande. Se você tem uma internet que não é tão boa assim, não precisa se preocupar. É um jogo que tem aí aproximadamente 4 gigas de tamanho. Então, você, com uma internet aí de 4 megas, vai levar aí umas 5 horas, mais ou menos, pra poder baixar. E aqui, nós temos como seguir em frente. Não sei, vou olhar. Olha, aqui temos também uma outra parte pra poder seguir. Mas não temos... Tem um negócio aqui de sensor aqui, ó. Ó, o negócio tá ecoando ao meu som. Mas eu não consigo fazer mais nada aqui. Vou tentar... Ah, tá, sim. Aqui, subir aqui. E aparece uma água viva. Tem que pegar ela? Não. Tem que pegar ela, não. Ela entrou ali. E eu não sei como eu subo aqui. Isso aqui deveria abrir, né? Mas não abre com nenhum botão. Então, vamos... Seguir em frente. Pra ver o que o mapa nos aguarda. Né? Nós temos aqui... Justamente esse sininho aqui, que a gente tem no nosso personagem. Ele não tá fazendo muita coisa em determinadas partes do mapa. Né? Olha, lá vem ele de novo. Nessa água viva, né? Ela de novo. Essa água viva. Uma espécie de água viva. Agora nós estamos conseguindo acompanhá-la. Mas vai chegar um momento aqui, ó. Que ela vai ficar muito em cima. E eu não vou ter como seguir. Talvez, se eu for aqui pra esquerda. Vai ter alguma parte mais alta do mapa que eu consigo segui-la. Não. Pior que não. Pra cá não tenho como ir. Então, provavelmente, é uma parte em que eu não tenho poderes suficientes pra isso ainda. Nós já viemos daqui. Então, vamos seguir em frente. Como eu havia dito, né? É um jogo que você precisa pensar. Tem certas partes do mapa que ainda não conseguimos alcançar. Provavelmente, alguma recompensa que ganharemos mais pra frente fará com que... Nos forçará a voltar no mapa. Né? Pra podermos realizar aquela façanha que... No momento, não estamos conseguindo por limitações do personagem. Não é um jogo de suicídio, nem nada, né? Ou seja... Não tem partes perigosas que você pule e não consiga passar. Ou que morra, né? No caso. Chegamos no fim do mapa ali, né? Não tem nada pra ser feito ali. Ao menos aqui, não. Eu acho que tem que vir por cima. Né? E... O nosso personagem, ele tá um pouco limitado. Pra poder aprender... Aonde ele tem que ir pra poder subir. Aqui, no caso, eu não consigo subir de maneira nenhuma. Não há nenhuma opção aqui. Mesmo com esse poder... Ele não dá dois pulos. Então, como eu disse, provavelmente tem que vir por cima. Né? Agora temos aqui esse polvo. Essa água-viva, o polvo. Não sei. Nos guiando aqui até um local aqui que vai acontecer alguma coisa. Não acontece nada, né? Não sei por que que ela guia a gente pra esse tipo de parte. Não sei se esse é o save do jogo. Ó. Fomos até o final do mapa e encontramos o nosso urso aqui. É um urso que aparentemente está dormindo, né? Ou seja, ele tá hibernando. Até então não dá pra entender muito bem aqui qual é a relação entre os dois. Mas ele soltou o poderzinho lá daquela esfera, né? E ela acordou ele com os olhos verdes da mesma cor da esfera. Agora a esfera dele é uma esfera alaranjada, amarelada. E que agora ficou azul. Da mesma água azul, verde. Da mesma cor do nosso, mais ou menos. Como eu disse, a trama é um pouco confusa pra quem não entende. Porque não há muito diálogo entre os personagens, né? Tanto o protagonista quanto um possível antagonista aí. E agora aqui... Vamos pegar aqui essa energia, é isso? Não. Vou ver o que acontece quando eu chego próximo desse... Desse urso. Ele não acorda. Bom, temos como subir nele. Mas não é esse... É o puzzle que a gente tem que resolver aqui, né? Agora ganhamos uma nova esfera de energia. Que ao seguir no mapa lá... Olha lá, tá vendo? Como eu disse, Season After Fall. Né? É o inverno. Hum... Então vamos lá, vamos ver o que acontece aqui. Olha. Eita! Que legal. A plantinha ali, ela cria uma... Ela espere, né? Cospe. Uma espécie de uma... De uma bolinha de gelo. Bolinha não, né? É um bolão... Enorme. Uma bola enorme de gelo. E no caso, essa bolinha aqui, ó... Ela tá intercalando entre os poderes do outono e os poderes do inverno. Pra poder auxiliar o nosso personagem a atingir partes do mapa que outrora não era possível. Né? Tá aqui, ó. Tá nos guiando. Então nós temos que segui-la, na verdade, né? Não sou eu que tô guiando essa esfera de energia. E aí, chegar lá na frente, provavelmente, ela vai trocar as coisas para o inverno novamente. Engraçado que a... A linguagem anterior, né? Era um inglês mais americano. Agora, essa dublagem aí, eu acho que dessa esfera, já é uma dublagem mais... Já é uma dublagem mais britânica, né? E agora, ali, pra subir ali naquela parte, vamos ter que subir nessa bola aqui. Essa plantinha aqui vai cuspir. Uma bola de gelo. Ó, aqui nós estamos intercalando entre... Ali, ó. É aqui que a gente tem que pular pra poder... Ela tá cuspindo a bola. Olha. Tup! É isso? Foi exatamente isso. Se não tivéssemos pulado lá, certamente a planta não teria cuspido a bola de gelo. E aqui, ó. Você tem que pressionar duas vezes o seu sexto sentido. Pra tá... Eu acho que é um sexto sentido essa esfera. Pra poder tá intercalando entre o inverno e o outono. Eita! Então, você sabe que tem certas partes do mapa que você não atingirá de maneira nenhuma. Sem... Sem intercalar entre o outono e o inverno. Então, por isso que o jogo, ele é a temporada após... É... Após o outono, né? Você precisa... Fazer com que certas coisas funcionem... Que vão só funcionar... No outono. E outras só no inverno. A nossa esfera, ela tá lá na frente? Olha, aqui... Ela tá nos guiando, eu acho. Porque quando eu venho pra cá, ela não me segue. Então, ela tá me forçando a ir pra esquerda. Certo? Olha, eu quero voltar. Ela não vem. De maneira nenhuma. Então... Vem? Vem, vem sim. Como é que não vem? Claro que vem. Não, não vem não. Então, eu acho que ela tá nos forçando a ir pra esquerda. Não sei se é porque ela sobe. Ela tem esse poder de subir também. Ela nem tá aqui perto. Ela pediu pra voltar no mapa. Aqui já mudamos pro inverno. E eu acho... Que estamos na temporada errada. No local errado. Vamos ver. Olha, é como eu tava dizendo. É um jogo que lembra muitas cores do Ori and the Blind Forest, né? Ó, chegamos aqui numa parte que realmente estava nos forçando... A voltar a raposa. Aqui, nada acontece. Vamos ver. Ó, ainda continua nos forçando... Aí pra esquerda. E aqui tá dizendo que o guardião do inverno, né? Eu acredito que o guardião do inverno não te disse nada. Né? Então, vamos vendo. Não temos a menor ideia de onde estamos indo. E essa parte que me fez pular aqui, ó... Ela só fica disponível... No outono. Ó, tá vendo? Então, nós temos aqui que pegar um fragmento... Um fragmento... Né? É... Um fragmento pra poder levar de volta pro santuário... Que é onde nós estávamos, né? Que nós encontramos aquele urso. Ó, tá dizendo aqui que os guardiões devem ser bastante inteligentes... Mas eles também são tão velhos quanto... Ó, aqui temos algum puzzle... Pra ser resolvido, mas só que não estou vendo... O negocinho de pular. Né? Pra ele poder tá cuspindo... Aquela bola. Provavelmente aquela bola vai ser cuspida aqui. Ah, tá. Tá aqui. Cuspiu. A bola. E daqui a gente sobe. Né? E aqui, ó... A gente volta... E daqui a gente vai pular pra algum lugar. Hum... Não consegui. Pera aí. Fiz besteira. Vamos voltar para o inverno. Acho que não vai ter como, não. Aqui. Ó, viu? Passou uma energia por aqui, por esse galho aqui. Que fez com que ela cuspisse. Agora eu acho que aqui nós temos que voltar... E pular aqui, ó. Pra poder... Caramba. Vai, vai. Bota o inverno aí. Temos ali, né? Temos ali, né? Como vocês estão vendo, né? São puzzles que a gente precisa resolver. Né? E é um joguinho de paciência, né? Pode não ser... Como eu disse anteriormente, né? Que é um jogo meio infantil. Mas ele pode não ser tão infantil assim. Visto de que as crianças, às vezes, não vão ter essa percepção de que deve ser feito isso. Né? Então, pode ele não ser o melhor jogo para seu bebê. Para seu querido filho. Opa! Conseguimos pular pra cá. É isso aí. Então, estamos progredindo bem no jogo. Né? Ó. Estamos de volta ao santuário. Que era uma das missões... Dessa esfera, né? Agora vamos ver o que vai acontecer aqui. Aparentemente, surgiu aí uma árvore. Alguma coisa assim. Ó, a rocha se movendo. Olha, little see. O fragmento já está em lugar. Está esperando por você. Move para o centro. Vá, não se preocupa. Então, está pedindo... Para nos movermos para lá. Né? Vamos ver aí o que acontece. Acho que eu tenho que correr ao máximo para a esquerda. Porque o santuário era para lá. Ok. Eu vou ter que separar você da raposa. Está vendo? Vamos separar... É... Aquela esfera da raposa, né? Eu vou estar com o cuidado que eu posso, mas... É ainda uma procedida difícil. E está dizendo que vai tomar todo o cuidado possível, mas é um procedimento que... É... Precisa de tomar cuidados, né? Vamos ver aí o que acontece com a nossa raposinha. Nós temos a esfera, então, do inverno e do outono. As duas, o inverno e o outono verde, provavelmente, é a do outono. Né? E a outra é a do inverno. E as duas se fundiram e transformaram as cores mais vivas, né? E virou... Tornou-se uma só. E agora... Tornou-se a temporada toda o inverno, né? E está ali a nossa raposinha ali, ó. Está falando que tem que possuir a raposa, né? Antes que ela escape. Não sei para onde ela foi. Ah, está aqui. Olha como é um jogo singelo demais. Muito bonitinho. Ó, são quatro guardiões, quatro temporadas. Então, pode ser que todas essas temporadas sejam em primavera, verão, outono e inverno, né? Tá lá, tem o segundo guardião que vive numa espécie de... Onde os sapos vivem, né? Eu esqueci a palavra, né? Vamos ver o que pode ser feito aqui. Vamos seguir, então, a temporada após. O outono tornou-se inverno totalmente. Nós não temos a opção de voltar para o outono, né? Temporada após o outono, não. Só dá inverno aqui. E eu vou ficando por aqui com esse gameplay, galera. Acredito que vocês tenham conhecido mais do jogo. É um jogo de puzzle. Não vá achando que esse game, ele é um game... Que ele é um game onde você vai estar fazendo diversas coisas. Matando fulano, beltrano, ciclano. Não vai. Entendeu? Então, é isso, galera. Pança Louca vai ficando por aqui. Um joguinho da Focus Home Interactive. Gostaria de agradecer pela parceria e pelo jogo que foi nos cedido. Inscreva-se em nosso canal. Curtam, compartilhem. Espero que tenham gostado do jogo. E se gostaram, vão lá no site da PSN ou da Steam, né? Ou também, se vocês preferirem, comprar o jogo na versão para Xbox One. Que também tem para Xbox One. E é isso. Vou ficando por aqui. Um abraço para todos. Até breve. Tchau, tchau.